Josué, capítulo 14 São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das nove tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às duas tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão. Mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de Josué estavam divididos em duas tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jephoné, do povo queneseu, disse a Josué. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés. Homem de Deus, encardes-banéia a respeito de você e de mim. Eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-banéia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Agora veja, faz quarenta e cinco anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado como vida até hoje. Olhe para mim, estou com oitenta e cinco anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como Ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebron para ser sua propriedade. Até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo que nizeu, porque ele obedeceu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebron era chamada de Kiriath Arba. A Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. ... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL